Hello people, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal e mais um vídeo de resenhas. Sim, já tem um tempinho que eu não faço resenha literária aqui. E hoje eu vim falar deste livro, A Garota Americana, da Meg Gavolt. É a mesma altura da Diada Princesa. E... é... vai contar... é muito fofo. Esse livro, ele marcou minha infância. Não infância, marcou minha adolescência, né gente? Vem ao caso. Eu lembro que foi um dos primeiros livros que eu li... Quer dizer, na época, né? Pra mim era grande, eu não era acostumada a ler esse tipo de livro. De tamanho, que ele tem mais ou menos... É... 350 páginas, mais ou menos. É... e eu lembro que foi um dos primeiros livros que eu li rápido. E tipo assim, pra mim na época rápido era uma semana, tá gente? Mas foi quando... foi um dos primeiros livros que eu fui tomando gosto pela leitura. E eu quis dividir isso com você. A Garota Americana, ele vai contar a história da Samanta. É... a Samanta, ela... é uma menina de 15 anos. Uma adolescente de 15 anos, ruiva. E rebelde. Como diz aqui. Vamos lá. É... filha do meio. Ela vive oprimida pela beleza da irmã mais velha, Lucy. E a inteligência... É... da caçula, que é a Rebeca. Para piorar ainda, está apaixonada por Jack. Que é namorado da Lucy, que é a irmã mais velha. Em Washington, capital dos Estados Unidos, leva uma vida muito parecida com tantas outras garotas de sua idade. É... Até que um dia resolve matar a aula de arte e, por acaso, salva o presidente americano de uma tentativa de assassinato. Samanta logo se transforma em uma celebridade internacional e vê sua vida virar de cabeça para baixo ao ser nomeada Embaixadora Tim da ONU. Sem saber exatamente o que o cargo significa. As coisas ficam ainda mais enroladas quando descobre que aquele colega da sala, bem bonito, é o filho do presidente. E está apaixonada por ela. É... É bem um romance, um romance bem adolescente. É... Mas, gente, eu super indico o livro. Eu acho o livro muito fofo. E é aquele tipo de livro que a diagramação dele é bem grande, sabe? É uma diagramação, assim, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. De uma diagramação que você lê ele rápido. A folha, ele é meio amarela. Minha amarela não meia branca. E... Essa edição que eu tenho é da editora Galera, da Record. E... Ai, gente. Eu adoro esse livro. Eu super indico. E eu quero tentar reler ele novamente o quanto antes. Porque é o tipo de livro que me marcou mesmo. E eu não tinha. Eu li... Eu lembro que eu li esse livro na biblioteca da escola, na época. E eu fui achar esse livro. Eu não achava pra vender nas livrarinhas. E eu acabei comprando no Sebo. Esse é o lado positivo de Sebo, gente. Sebo é aquelas lojas que vende livros usados, sabe? É... Eu super indico vocês virem na sociedade se tiver. Então... Mais uma dica de livro. A Garota Americana, da Meg. É... Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. E de... Dar o like no vídeo. E... Compartilhe com seus amigos. Pra quem não conhece esse livro ainda. E... Gente... A Garota Americana. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, irmã.